Bom dia, hoje dia 2 de junho, o santo que nós vamos comentar dele a respeito hoje aqui no Santo do Dia é São Pedro o Exorcista, também conhecido como Petros Exorcista. Ele viveu no final do terceiro século e cumpria na igreja o papel de padre exorcista, conforme está o seu nome reconhecido. Ele tinha um companheiro, um sacerdote, que sempre estava trabalhando junto com ele, que também é dia dele hoje, São Marcelino. Mas nós não vamos priorizar São Marcelino hoje, vamos priorizar São Pedro. No próximo ano, nessa data, nós priorizamos em falar mais a respeito de São Marcelino, apesar de que o que nós vamos falar hoje vai falar muito também a respeito dele. Mas, como ponto principal em São Pedro, em outro momento em São Marcelino. Ambos foram perseguidos e mortos no ano 304, por professar a fé em Cristo, durante o reinado do imperador Diocreciano, que muitos santos morreram durante esse reinado desse imperador. Os fatos que sabemos de sua vida, como já mencionado, são sempre em conjunto com São Marcelino. Eles eram conhecidos pela comunidade e rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Foram presos e, lá na cadeia, eles souberam que o responsável daquela prisão, chamado Artêmio, estava deprimido e quiseram saber por que aquele homem estava tão triste, tão cabisbaixo. Descobriram que a filha de Artêmio estava sendo oprimida por um demônio. Eles, então, anunciaram, proclamaram Jesus, aquele pai, e disseram que o poder do Senhor iria libertar a filha dele daqueles sofrimentos diabóbicos. Conseguiram a liberação para ir até a casa de Artêmio e, lá, anunciaram Jesus Cristo, oraram pela libertação daquela moça, daquela criança, explicando que a cura definitiva só viria se a família se convertesse sinceramente. E, por graça, toda a família se converteu ao cristianismo, aceitando o batismo. Artêmio, o pai, juntamente com a sua esposa, em Fíbia, também, depois de um tempo, foram martirizados. Diante de tantas obras realizadas e, após conseguirem a conversão do carcereiro e de sua família, as autoridades não quiseram esperar mais. Deram a condenação a eles, a decapitação. No entanto, como eles eram, já mencionaram, pessoas muito conhecidas naquele local, eles quiseram fazer isso longe da população. E tudo foi feito de forma isolada. Não queriam deixar rastros a respeito do que aconteceu com eles. E, quando isso aconteceu, o futuro Papa Damas I, era ainda uma adolescente e foi testemunha desses fatos. E ele diz o que aconteceu. Ele narrou assim. Marcelino e Pedro foram torturados, levados para um bosque, conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar as suas próprias covas e, por fim, foram decapitados. Depois de muito tempo que os seus corpos ficaram lá escondidos, uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar uma sepultura digna a eles, transvadou os seus restos mortais. E a devoção a esses santos se espalhou por toda a igreja. E é uma devoção presente até o dia de hoje. Inclusive, o futuro imperador Constantino edificou uma igreja naquele lugar para os homenagear. E o Papa Virgívio também introduziu o nome dos santos, Marcelino e Pedro, no próprio cano da missa. E uma das igrejas mais famosas do mundo, que é a igreja de Santo Marcelino e Pedro, em Latrão, é dedicada a eles. Então, esses são Marcelino e Pedro, que dão nome a essa tão famosa igreja. Os dois mártires romanos, cujas relíquias foram levadas para lá no ano 1256. Vamos à nossa oração, então, do dia. Senhor Deus, peço a Ti que nos conceda uma evangelização centrada no amor de Deus, de tal forma que muitas famílias se concentrem e se tornam sinais visíveis deste amor que santifica e salva. Peço-te a sensibilidade de perceber as necessidades daqueles que o Senhor colocou ao meu redor e a força para não ter medo de exigências de ser um discípulo teu. Amém. Finalizamos o santo do dia de hoje, convido para amanhã e também para qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos o santo do dia, 7 horas leitura da Bíblia, 9 horas terços e 19 horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo.